Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. A gente vai na casa da prima do Eduardo para a gente almoçar lá. E eu vou mostrando o caminho para vocês aqui. Muito calor. Olha o tanto da subida que tem para andar, descer e subir depois. Eu tenho que passar uma ponte por aqui, beira de mato, mas do outro lado começa de novo a vila. O sol quente, esqueci minha sombrinha lá na casa da prima do Eduardo. Olha a ponte. A água. Até escura a água. Olha. Minha turminha está indo junto comigo. Não sei se dá para ver. Mas está... Olha, do lado de cá tem bastante mato. Olha a subidona. Daqui a pouco eu mostro. Ainda nessa subida, pessoal. Não terminei uma subida ainda. Olha, para cá estão construindo uma igreja. Subindo aqui reta. Uma vila que não quer morar no futuro, se Deus quiser. Olha, que legal. Bem gostosinha a cidade aqui. É muito gostoso passear, uma vez por ano que a gente passeia, mas é bom demais. É complicado para mim focar na câmera, porque aqui está muito sol e a gente não veja quase a tela do celular. Imagina o calor que está aqui, 40 graus. Acostumado lá em Curitiba, o mais calor que faz é 31 graus, 28, 29. Agora aqui é 40 graus, vou matar. Aqui é a rua onde mora o aparente do meu marido. Estou cansado, eu tenho que guardar a menininha, bem divertido. A menina vem curando. Ainda não chegamos no destino. A alegria aqui lá, vê aquelas águas lá, igual ao mar, dentão. Nossa, está super legal. Gostoso lá. Está feliz? Uhum. Aqui também está, estão fazendo um campo de futebol e vamos fazer uma quadra de skate aqui, nessa região. Está em construção ainda. A gente vai almoçar, é, almoçar, almoço de ano novo na casa do crime dele ali. Aí está, lá na casa. Depois mais a gente se fala, pessoal. A gente vai chegar ali para almoçar, depois mais continua. Olha para vocês verem. Ali é o campo de futebol que está saindo. Aqui, uma quadra de skate. E, se Deus quiser, essa é a futura vila que nós vamos morar na rua de trás ali. Se tiver oportunidade, eu mostro para vocês depois. Vou fazer uma caminhadinha até na casa da prima do Eduardo, que a gente vai almoçar lá. Aí, vou mostrar para vocês esse caminho aqui. 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 Aqui.